Bem-vindo à Casa da Morne Saudade. Na nossa casa, não estou começando a falar sobre a imigração, porque foi por causa da imigração que se faz a Morne Saudade. Sendo que a imigração é um daqueles fenómenos sociais mais antigos e ele continua na história do Cabo Verde. Não estou começando a fazer na exposição dessa fotografia, onde é na zona do Cabo Serrinho. É ali na zona de cima de Tarravel. Talvez eu preciso de passar para lá. Esse caminho, assim, aquele trajetório que se estava a fazer, que era para ir para uma zona de Caleijão, onde se estava a pé, que era para a preguiça, onde se estava em abarco naquele tempo, que era para viajar para São Vicente ou para a praia também e depois para a Santa Tomé. Não estou à disposição da nossa maleta, vi-lhe-se na época que se estava em mãos, não estou a ter uma carta que não sabia que era aquele meio de comunicação e que se estava a usar também naquela época. Aquele machinho, não? Sim, aquele machinho, ele foi doado para um senhor também, aquele Luís Pedro de Santiago, que não era chamada Tílice, que residia na Praia Branca. Ele viaja naquela época lá para São Tomé. Ele era um daqueles amigas, onde é que bem? Ele usá-lo na roça. Ele era, assim, um instrumento de trabalho de aquele tempo. Não sabia porquê Morna nasceu na Boa Vista, na Sala Rei. Depois ele foi levado para Brava e para alguns habitantes, para a ilha de São Vicente, que é poesia, cantou-lhe na forma de Morna. Essa fotografia, ele é fazida no Português. Ele é aquele primeiro cantante que estive na Campo Verde, que hoje é da ilha de Boa Vista. Uns batem em migra, outros acabam para falecer, e depois, para vir, bem-vindo que a senhora é assim, eu vou ter aquele lente tradicional na cabeça, que é aquele famoso Maria Barba. Maria? Maria Barba. Você vê que ele morna de Maria Barba, que ainda mais é uma morna. Entre aqueles outros morna também, que é Bra de Maria, que ele morna considerou de mais antigo na Cabo Verde. Bra de Maria. Maria Barba foi a primeira mulher que levou a morna de Cabo Verde para lá fora. Ele foi a primeira mulher. E teve sucesso o canto que levou? Teve muito sucesso. A partir dela, ele vai-te expandir. Cada vez mais, ele foi levado para outros países, e outros países, outros países. Pois Cabo Verde ficou bem-vindo a ser conhecido para ser a música tradicional, que era a morna, entre morna, coladeira, e até a dignota grinha assim, na música, na nossa cultura. Nós temos a exposição também de nós três artistas cabo-verdianos, nós temos Eugente Vares, nós sabemos que é um grande poético, e na Cabo Verde, nós temos Luís Rêndel, Tânamei, e nós temos Luís Rêndel, e Beleza. Juntos, mais aqueles instrumentos, nós sabemos que nós temos a música tradicional de Cabo Verde. Violão, cavaquinho, violino, e viola de 12 cordas. 12 cordas. Aham. E aquele de que lhe dê? É Luís Rêndel, Sano. Sano, que lhe dê? São Vicente, o dia da Brava. Notês violino assim, que a senhora que fazia a morna, saudade, que lhe era de seu. Armando Zufferino. Ok. Nota mesmo para este espaço, notas-me a cantinho, cantinho, da saudade. O Amor de Nota falou sobre Praia Branca, que é o lugar onde digo Nota, Vila de Praia Branca. Nota falou sobre a morna, saudade, e também notas-me a exposição de aqueles barcos, que eram os outros, na época, com Anza e Lute. A senhora Batuê, assim, o seu nome é Dona Mariana. Dona. Mariana. Ela foi namorada daquele senhor, daquele senhor que fazia a morna, saudade. Ela que foi inspiradora daquele, daquele senhor. E assim, a preguiça. Onde é que eu estava a apanhar a barco? Aquele tempo que era para viajar. Não tenho necessária, não sabia que ela foi um daqueles artistas, também grande artista, e que expandi música de Cabo Verde da Fora por causa dela, Cabo Verde que eu tinha sido e conhecido pelo mundo. e também não tenho letra de música saudade. Quem me mostrava isso? Quem é? Aquele vídeo que eu estou mostrando nas TVs, é sobre que a gente diz, é testemunha que a gente diz que vai para o São Tomé. Esses são os dois, por acaso, um acaba de falecer, quer de ir para a Branca, outros ainda têm residido aí. Sabe? E aquele vídeo iria ter sido disponível na YouTube, em outras plataformas, isso é o nosso também. Ele é o machine, e ele disse a senhora assim. Ele se fala de todo o processo, desde seis dias até chegar. De maneira que ele se tratou, de maneira que se estrabojara também, e depois quem volta, e quem que volta. Mas tem que reencer, tem uma data ainda que te resite para ele. Então, esse senhor, do setor assim, é Armando Zafirin Soares. Ele é que é autor legal da morna saudade. Morito? Armando Zafirin Soares. Armando Zafirin Soares. Onde eu noto, era o seu estabelecimento. Ali? Ele estava a morrer, mas aí é o próprio seu estabelecimento. Eu vou saber a casa, já estou falando sobre a morna saudade, por causa disso. Armando Zafirin. Antônio está fazendo exposição de discos e giradiscos. Na Praia Branca, como disse, quando eu era imigrante, se eu tinha um disco, há um giradiscos na minha casa, era sinal de que boca tinha dinheiro. Antônio, com a sua imigrante que estava aí, sabia que tinha esses giradiscos na casa. Não está falando sobre o núcleo da chegada e da partida. Porquê? Morna, a partir de não nascer, alta só de não nos vida. Ele está começando a guardar a cabeça, ou a saber daquela serenata que estava fazendo aquele minho. Daqueles sete dias, ele estava fazendo toda aquela trajetória, ele estava no mundo lá fora também, até quando, ele estava jogando naquela última morada, quando começou a morrer, que estava ali, com a morna, com a coladeira, ou qualquer música que passou, estava a gosto. a coletura, de São Nicolão? Não, eu não. Não, porque ele tinha o seu artistas, foi uma seleção que foi recolhida nas certas lugares que era para fazer aquele... Apesar que ele tinha o seu caso, que tinha sido que tivesse de guardar-se com a cordação, o que eu vou dizer aqui lá, era o estabelecimento daquele senhor, que Armando desferindo. E assim, era onde ele estava a botes. Ele estava a usar, e aí, onde ele estava a botes. Ah, ok. Então, ele estava a fazer que um parque mais pequenininho do que isso, assim, estava a abrir todos esses instrumentos e que as pessoas, na época, que as pessoas estavam a fazer 6 de noite. Não tem nos... CD's, e não tem nos livros também. Que esse instrumento, que não tem assim, eles eram de Ode, para pessoas que estão residindo para aí, que é de la trácia de Maninha Almeida, que é de Marca Saudade, e de um cidadão de Praia Branca que vive na Holanda. E o que é de ali? Que ali, aquele painel que não tem de 60 artistas de Cabo Verde, mas soube não saber porque na Cabo Verde tem muito, mas não estou a falar de música, porque, claro, tem outro tipo de artistas. Mais jovem, esse ali é cá. Mais jovem, ele li. Cá tinha esse medo. Ah, ok. E o que é de você? De onde? Eu vou falar de uma coisa. O que é de violão? Ah, ok? Eu vou falar de uma coisa. Ah, ok? Eu vou falar de uma coisa. Eu vou falar de uma coisa, que ele é comigo. Ele dá-me a aparência de homem de lhe e... António, o espaço lá do Diazinha era um espaço de pesquisa entre livros e computador. Quem não usa alemãs é estudante. Fazia pesquisa? Fazia pesquisa em escolas e também não tinha esse livro, não sabia porque estava falando de cultura de Cabo Verde, de artistas. E a casa de Mono ali é recente? Não tem dois anos ali. E tem de uma visita de turismo? Não tem sim. Entre outubro a dezembro tem vários visitantes, turistas. Ele é financiado pelo governo? Exatamente. Bom, pessoal, ele foi em visita guiar na casa de Mono com o Stefano. Stefano, obrigado por apresentar a nossa casa. Obrigada eu pela visita. Obrigado. 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 Obrigado.